Bem-vindos a Mournstead, uma região prominente dentro do mundo grande e espalhante... O Lords of the Fallen, que é um jogo que saiu lá atrás, faz tempo que saiu o jogo, eu zerei ele, eu lembro, perto do lançamento, que ele era meio que um dos primeiros clones de Dark Souls, assim, que teve, né, cara? E, assim, o primeiro, ele é bem meia-boca, o controle dele é todo travado, os personagens são muito genéricos, sabe? Ele tentou fazer um negócio com gráficos um pouco mais puxados pro realista do que o Dark Souls, o Dark Souls é mais estilizado e tal, e não deu muito certo, as animações não ficavam legais, os personagens... os inimigos que enfrentavam eram repetitivos, assim, sem criatividade, sabe? Era um negócio meio estranho, mas tinha algumas mecânicas legais, tal, ali, tinha algumas ideias que pareciam ser boas, mas o jogo em si, no geral, era bem fraquinho, né? Como eu falei pra vocês, eu zerei ele antes, mas depois a empresa continuou a fazer outros jogos nesse estilo e tal, e foi pegando a manha, e agora eles estão tentando lançar de novo esse projeto deles, acho que é um jogo que eles têm muito carinho por trás, acho, né? E tem uma franquia aí, né, grande e tal, né, que acho que eles querem começar a criar, estilo Dark Souls mesmo, então eles vão ir nessa pegada mais medieval, estão trazendo esse Lords of the Fallen aí, que parece que tá bem legal, cara, tem bastante gameplay aí, tem gameplay de três classes diferentes nesse vídeo que vocês estão vendo aí em cima, e ele já mostrou pra mim um avanço significativo em relação ao primeiro que eu falei, né, aquele que eu zerei, porque ele já parece ter inimigos muito mais criativos, né, diferentes, assim, não é só... No primeiro era basicamente homens de armadura ou monstros parecidos com cachorro, era basicamente isso que tinha no primeiro, e nesse aqui já não, vocês já vão ver aí no primeiro inimigo mais bizarro, já aparece logo no começo do vídeo, então tem bastante coisa diferente, tem umas mecânicas bem legais também ali, uma mecânica de você pegar uma lanterna e a lanterna vai mostrar pra você alguns lugares, assim, diferentes, algumas modificações no cenário que você vai poder ativar ali uma habilidade que você tem pra fazer essa mescla desse cenário que só a lanterna mostra com o cenário que você tá vendo em tempo real ali, então você vai conseguir fazer essa mescla e abrir novos espaços pra você, cara, novas oportunidades de andar pelo mundo, né, então tem algumas mecânicas bem legais, tem bastante mecânica de magia, mecânica de invocação, tem classes diferentes, tá, enquanto no primeiro era um negócio mais, todas as classes eram meio que homens com espada, sabe, era uma coisa meio, muito genérica mesmo, e isso que parece que tá tendo mais uma personalidade, tá querendo fazer algo diferente, adicionar o botão de pulo, né, óbvio que depois do Elden Ring, aí todo mundo vai ter pulo agora nos jogos, né, do Elden Ring e do Sekiro, vai vir pulo e tudo quanto é jogo agora desse estilo Souls, né, mas é isso aí, cara, eu gostei dessa gameplay aí, achei legal, agora quero saber com vocês, eu gosto muito desse estilo de jogo, é um jogo que eu tô olhando, eu zerei o primeiro que eu achei, meu, tenebroso, acho que esse aí eu tô empolgado pra ver e jogar de novo pra ver se realmente vale a pena, né, eu tô interessado, acho que essa é a palavra principal aqui, tá, então agora fiquem aí, é um gameplay bem grande, assistam essa gameplay, e já vão comentando aí enquanto vocês vão vendo o que vocês acham de interessante, e se vocês também estão interessados em Lords of the Fallen. Nós podemos agora usar essa vestige de craft para voltar ao Axiom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. We can peer into the secondary realm at any time by raising the umbral lamp, though, be advised, this also renders you vulnerable to its inhabitants. We will now use the lamp to cross over to umbral, though doing so will consume one of our two lives, and it isn't so easy to return to the world of the living. Many enemies require a different approach to combat. This mendacious visage, for example, is only vulnerable when attacked from the back, or when it reveals its true form. Let's go. S�� S M Chupa. Você também vai encontrar Permanent Vestiges no seu passeio. As well as using these to return to Axiom, you can also level up your stats at these locations. Three schools of sorcery can be mastered. Rogar, Radiant and Umbral, each specialising in a different area of the Arcane and requiring a different Catalyst to cast. Our current build is adept in Rogar, characterised by devastating Pyromantic attacks. Let's go! Let's go! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?